Música Todo projeto social nasce pra afastar os jovens das ruas, certo? É, mas um projeto de lutas no conjunto viver melhor faz algo diferente. Aproveita a própria rua pra levar o esporte pras crianças. Ficou perdido? Calma, que a gente vai já te explicar. Estamos aqui na rua Japuri, no conjunto viver melhor segunda etapa, e a gente vai falar de um projeto social de jiu-jitsu e luta livre. E você deve estar estranhando o ambiente a céu aberto, né? É, mas é isso mesmo. Pela falta de apoio pra construção de um local fechado, os treinos são feitos aqui, no meio da rua. A Academia Alessandro Coen Sonic funciona no Viver Melhor há um ano e meio. O projeto atende cerca de 60 crianças. O objetivo agora é conseguir um local fechado pra melhorar as condições de treinamento. Por enquanto a gente tá com essa dificuldade aqui que a gente tem no meio da rua, no final da rua. Certo? A gente não tem uma academia, uma estrutura boa pra gente. Levando isso daqui seria um lugar mais à vontade, né? Uma academia mesmo, uma academia a céu aberto. Quando as escadas chovessem, não atrapalha nossos treinos, entendeu? Tem ritmo de campeonato que a gente vai... A gente tá se preparando no campeonato por no meio de dezembro, a gente teve muita dificuldade devido à chuva. E pra gente explicar pra vocês como é que fica, ó... Quando chove, aqui na academia, aqui embaixo do tatame, tem um bueiro. Esse bueiro, quando chove, ele transborda e muitas vezes impossibilita que os treinos sejam realizados aqui. E todo o lixo que vem ali daquele local, daquela grama verde, também acaba vindo pra esse espaço. A gente vai falar aqui com o professor Arley, atrapalha muito esse bueiro aqui embaixo do tatame? Atrapalha muito. Quando chove aqui, a gente não pode dar treino. Fica tudo sujo aqui, tudo cheio de lama. E ele fica transbordando o bueiro. A gente virou até... A gente adivinha o tempo. Vai que vai chover hoje? Não, vai chover não. Às vezes, uma vez que a gente veio aqui, aí vai chover, bota o tâneo. Aí a gente começou a falar, não, professor, bota aí, não vai chover não, vamos treinar. Até ele brincou. Vocês vão ganhar a mega senha, porque acertaram que não choveu. Walter Santos brinca com a situação, mas ele fala com propriedade. Ele é uma das maiores promessas da academia. Fora do projeto, o garoto de 17 anos ainda se destaca na luta olímpica. Um garoto de família humilde, assim como todos os alunos do projeto. Eu já tive, já fui um dia, experiência assim, que eu olhava pras pessoas, pô, mas me inspiro naquele cara. Olhava pro José Aldo, que era pequeno, né, desenhava, pô, na luta olímpica eu desenhava a malha. Acho que eu não tinha malha, né, eu desenhava, da seleção brasileira. Não sabia que um dia ia ser da seleção brasileira. Hoje em dia, eu vejo que uma criança dessa, tenho certeza que não tem kimono. A maioria que não tinha, com o tempo, cada um vai fazendo uma rifa, os pais vão ajudando, vão trabalhando, conseguindo. Aí um tem, quando vai, troca de faixa, doa pro outro a faixa. Aí quando tá sem kimono, vai, doa, quando compra outro novo, doa. Eu não tinha kimono, se é o professor comigo, também prestou. E esse espírito de cooperação mobilizou diversas famílias do Viver Melhor, como a de Alessandra Queiroz, mãe do lutador Carlos Eduardo. Tem muitos atletas que estavam parados também, que não tinham onde treinar, não tinha academia, né. Aí através de um e outro, né, vieram todos pra cá, né. E graças a Deus tá evoluindo, tá sendo muito bom, participar de campeonatos, né, participar de treinos, né. E meu filho também tá aqui, tá treinando bastante, né. Às vezes ele chegar cansado da aula, né, e vir a participar. Eu podia estar muito bem ensinando uma esquina, fazendo coisa errada. Mas eu tô aqui praticando bem, lutando, competindo, estudando. É como ela falou, né, eu chego da aula cansado. Mas aqui meu objetivo mesmo é crescer no esporte e crescer nele. E o projeto já começa a dar frutos. No jiu-jitsu, a academia recentemente ficou em sexto lugar na Copa Arthur Neto. E na luta livre, o projeto já é a segunda maior força do estado. É, o trabalho que a gente tá fazendo, a gente vai fazer agora, entrarão dia 3 de junho de 2016, tá fazendo o projeto aqui, entrarão dois anos. É, a gente se preparou pro Arthur, e pro academia a gente ficou em sexto. Teve muitos atletas, botou, botei 26 atletas. A gente teve 18, 5 campeões, em relação de segunda, graças a Deus, 18 medalharam. Os treinamentos no projeto são de acordo com o calendário de competições. Se o torneio mais próximo é de jiu-jitsu, foco na arte suave. Se é de luta livre, treino intensivo na modalidade. A gente aqui não faz uma parceria, ele e o Neto, fazendo uma parceria de jiu-jitsu e luta livre. Como já teve o campeonato de jiu-jitsu aí, agora nós vamos trabalhar só a luta livre, certo? Pra botar os atletas pra ganhar, porque nossos atletas são feitos pra campeonato. Bom, enquanto os meninos eles treinam ali no tatame a céu aberto, a proposta é fazer um local fechado, aqui mesmo no conjunto Viver Melhor, e a gente vai mostrar o espaço aqui pra vocês e eu vou falar com o Neto. Neto, então esse é o espaço onde vocês querem fazer o novo centro de treinamento, a nova academia pros meninos, mas uma academia fechada que dê condições melhores pra eles. Isso, aqui é o lugar que a gente tá mostrando aí, gente, é o lugar que a gente quer fazer a academia, né? Em relação, é construir a academia fechada, em relação a quando chover pra gente não parar nossos treinos. E aqui é o espaço ideal, porque é um espaço que dava a gente fazer, não um espaço numa área verde, você vira aí, tá tudo cheio de lixo, entendeu? Mas pra construir o local é preciso recursos e a liberação do espaço. A comunidade faz um apelo. Então eu queria até pedir uma força do prefeito Arthur, que é um faixa coral de jiu-jitsu, né? É um espelho pra muita criança que vê ele, lutar o campeonato dele é uma honra. Então eu queria pedir que ele olhasse com carinho pela gente, que ele vê melhor, que não faça uma academia, mas que ajude com a cobertura, que ajude com o cimento, um seixo. Que ele puder ajudar a gente, eu sei que o secretário de esporte tem condição de ajudar a gente. Que a Suave possa liberar o espaço e que os empresários ajudem também a construir o espaço pra nossas crianças que têm tanto talento, terem um lugar digno pra se treinar melhor, pra trazer novas medalhas pra nossa academia, pra nossa Manaus, que daqui também pode sair talentos que representem nossa Manaus fora daqui. Música 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 Música